Boa tarde, internet. Eu estou aqui hoje com o professor Rafael Mesquita, do Estúdio de Química, para mais uma entrevista, mais um quadro de cafeína. Estou um professor Rafael formado em farmácia, e aí a primeira pergunta que eu queria fazer é, formado em farmácia, mas você sempre trabalhou com o metabolismo de insetos. E não é um caminho muito óbvio, mas poucas pessoas fizeram farmácia e foram trabalhar com insetos. Como é que foi esse caminho? Que levou você para trabalhar com insetos? Primeiro, obrigado pelo convite, Davi. É um prazer estar aqui. O caminho não é muito óbvio, mas também foi feito por vários outros alunos da minha turma. Teve um grande número de alunos, talvez uns seis, que vieram da farmácia para trabalhar nos laboratórios de bioquímica de insetos. Da bioquímica médica, naquela época. Bom, no meu caso, o caminho foi muito pouco óbvio. Na realidade, a resposta do rodidata reforça a importância do financiamento aos estudantes de iniciação científica. Eu migrei para esse laboratório porque tinha bolsa. E eu já trabalhava num laboratório de bioquímica. Eu sempre me interessei pela área de pesquisa, mas eu não conhecia a fundo e não tinha nenhum desejo prévio de trabalhar com bioquímica. Mas depois que eu entrei e conheci a área, achei maravilhoso, me apaixonei pela área. E segui não só fazendo iniciação científica, como fazendo mestrado e doutorado na área, no mesmo laboratório. Coalho, fisiologia e bioquímica de insetos. Então, durante o seu pós-graduação, você também tem um outro caminho que também no West West talvez seja menos comum, de modo geral. que foi trabalhar ou se especializar, vamos dizer assim, na área de bioinformática, que é o uso de computadores para analisar ou lidar com uma grande quantidade de dados em biologia que são gerados hoje. Genomas, doenças de DNA, doenças de tudo. Isso foi ótimo e também menos óbvio. Poucas pessoas trabalham com bioinformática hoje. Como é que você não foi parar na bioinformática? Talento, oportunidade ou as duas coisas? Bom, essa guinada eu consigo defender um pouco melhor, porque eu sempre tive muito interesse pela área computacional. Quando eu ainda era aluno da escola técnica, antes de fazer graduação, eu trabalhei num laboratório da escola técnica e ajudei a desenvolver uma máquina, na verdade um software dentro do Excel, para calcular, se não me engano, o ponto de virada de uma articulação potenciómetrica. Tinha que fazer duas regressões lineares, achar a interseção e eu participei ativamente da programação dentro do Excel. Eu já tinha esse interesse. Quando eu vim para a farmácia e depois comecei a estagiar no laboratório de bioquímica, isso a princípio foi perdido, porque não tinha nenhuma ligação óbvia. E quando eu descobri a bioinformática, eu consegui achar uma área de muito interesse meu. Então, a bioinformática, ela foi inserida na minha carreira propositalmente. Eu busquei manuais de programação, busquei aprender os softwares para trabalhar com isso por gosto mesmo, talvez por vocação também. E o primeiro sistema operacional Linux eu ganhei em CD do professor Horácio e reinstalei o computador de lá de casa e comecei a trabalhar com isso. Durante minha tese de doutorado, eu já fiz algumas análises que acabaram não entrando no corpo da tese, mas já nessa época eu já estava começando a trabalhar com, navegar na bioinformática. Além da vocação e do que eu já fiz no meu doutorado da bioinformática, eu fiz alguns cursos como formação complementar na Fiocruz, em parceria com o PDR, um curso de organização mundial de saúde, um curso na USP. E esses cursos todos reforçaram o conhecimento que eu tinha já de programação e de uso dos softwares para bioinformática. E o principal nessa área é você, obviamente, ler bastante, mas ter paciência de ler os manuais e de aprender como é que as coisas funcionam para conseguir utilizá-las. E aí, depois de décadas de pesquisa, finalmente foi complicado o genoma do guardeiro, que é o seu conhecimento e análise completa do DNA do guardeiro. Qual é que eu fico com uma participação muito grande dos pesquisadores no Brasil, que trabalham, tem um grupo muito forte trabalhando com biologia e especiência. Como é que você vê o impacto desse trabalho para você e para a ciência brasileira de modo geral? Bom, esse projeto, o genoma do Rádio de Políticos, do Barbeiro, ele foi pensado e gerido desde o início como algo agregador. Eu acho que daí o grande número de pesquisadores brasileiros e também estrangeiros que participou desse projeto. Esse projeto foi visto e gerenciado, não por mim, mas pelas pessoas que estavam desde o início, como uma chance de unificar ou pelo menos aproximar bastante os pesquisadores que orbitavam em torno desse tema de bioquímica de insetos, especialmente que trabalhavam com pódios de produtos. Eu entrei no projeto enquanto eu ainda era professor da escola técnica. O meu grupo lá fez uma das versões da predição gênica, ou seja, identificou a posição onde os genes estavam dentro do genoma do inseto. A predição que o nosso laboratório fez foi agrupada com a predição que um outro grupo do Vector Ney fez e compôs a predição gênica final. O nosso grupo tinha uma participação como mais um colaborador do projeto. E, até um certo momento, nós fomos convidados a participar do núcleo central, não só de gerenciamento, como para escrever e gerar o artigo do trabalho em si. Então, nós passamos a opinar e direcionar as análises informáticas que seriam feitas e construir a história que seria contada no artigo. Então, no nosso grupo, o impacto foi muito grande. Nós passamos por uma posição de responsabilidade. Foram muitas e muitas semanas, meses, anos de trabalho, de escrita mesmo e de análise. Foram pelo menos dois anos ativamente trabalhando nisso. Mas esse projeto tem muito mais tempo do que ele vem sendo desenvolvido. O nosso grupo foi uma experiência muito boa, muito construtiva, mas muito intensa também. Muitas noites, claro, trabalhando. Para a ciência brasileira, para os pesquisadores envolvidos, eu acho que foi um passo muito, bastante sólido. E eu posso responder essa pergunta também de duas maneiras. Uma mais fácil, rápida, emocional. Algumas semanas depois da publicação do artigo, por acaso, eu fui visitar o Castelo da Filtro Luz com a minha família, com a minha filha. E foi uma emoção muito diferente. Muito, é como se, não sei, talvez todos nós, todos os pesquisadores que tivéssemos participado disso, tivéssemos virado alguns tijolos daquele Castelo. Então, foi muito legal, foi importante. Em termos de conhecimento, a segunda parte da resposta, qual a importância disso para os pesquisadores e para a ciência brasileira? Esse passo sólido permite a gente, agora, tendo o genoma, tendo o nível de conhecimento desse genoma, saber, por exemplo, como os genes dos barbeiros são expressos, que se comportam, reagem a diferentes estímulos. Então, quais os grupos de genes que são recrutados expressos no momento de infecção, no momento de alimentação, no momento de fome. O saber do genoma é um primeiro passo para você conseguir estudar mais a fundo como é que aquele organismo interage e reage aos diversos estímulos do ambiente. Então, eu acho que o genoma em si não traz nenhuma solução para doença de chakras, nem para o controle vetorial do inseto, mas é uma base muito robusta para que a gente consiga desenvolver ou buscar informações que possam nos levar à resposta desses problemas. Essa é a próxima pergunta que eu queria fazer, como que toda a gente viu num jornal, saiu em vários jornais, saiu em lá, o genoma em si é brasileiro, o genoma, o barbeiro, mas como é que isso pode ajudar a gente a, efetivamente, a interromper a transmissão da doença de chakras? O genoma em si, como você disse, o genoma em si é como um mapa. O mapa pode te ajudar a ir para diferentes direções. Então, eu sei quais são os genes que existem, eu sei onde eles estão, eu posso descobrir quais são, provavelmente, as regulações que envolvem aquele gene, e mais do que isso. Eu posso fazer análises posteriores, como aqui os criptomas, em que eu consigo saber o quanto aquele gene é mais ou menos expresso frente a algum estímulo. E aí eu consigo correlacionar genes do inseto que respondem a um determinado estímulo externo. E isso pode ser usado para ter a resposta do inseto a insercidas, a odores, a hormônios, a própria presença do parasito, a infecção. E agora, esse segundo passo, por mais sólido que seja, também talvez ainda não seja a resposta final, mas já é algo mais próximo, mais relacionado com aquela doença em si, com a transmissão da doença, ou com o controle vitorial do inseto. Para mim, hoje, no laboratório, eu faço essa pergunta para todos os entrevistados. Imagina que você está explicando para a minha avó, a Dona Sofia, de 85 anos. A Dona Sofia já é personagem do Café, né? Já é personagem do Café. Como você explicaria para ela o que você faz hoje no laboratório? Bom, Dona Sofia, é um prazer. Aqui no nosso laboratório, a gente estuda bioinformática, ou seja, a gente parte de informações computacionais geradas de experiências biológicas. Então, nós podemos ter projetos genomas, como o do Rodgers, que incluem o sequenciamento do genoma de um organismo. Não sei se a Dona Sofia sabe o que é genoma, mas é o material genético, toda a informação genética de um determinado organismo. E, tendo essa informação genética, a gente dá esse primeiro passo sólido no estudo de qualquer coisa, qualquer problema biológico daquele organismo. Nós também temos projetos de transcriptoma, tentando dar uma cadeia lógica, seria um segundo passo para poder saber quais genes são mais ou menos expressos em determinadas situações ou estímulos biológicos. Então, nós temos projetos de genoma em andamento, projetos de transcriptoma em andamento. E, além disso, tem uma vertente aqui no laboratório, que é de uma pergunta biológica mesmo, que nós tentamos abordar usando o modelo de insetos e alguns outros também, que está relacionado a como alguns organismos respondem a situações de dano no DNA. Essas são as vias de resposta, de tentar proteger e manter íntegro essa estrutura do DNA. Que estímulos danificam e como você tenta responder a isso. É uma pergunta biológica que, pelo menos no nosso universo de insetos, não tinha uma abordagem mais direta. Então, nós pegamos também essa pergunta biológica além das várias questões computacionais. E essa coisa de reparo, então, no DNA, sobre a importância para câncer. Sim. Sim. Não sei se inseto em câncer. Não, inseto não tem câncer. Mas você pode dizer que é de um modelo para a mensagem. Sim, em câncer isso é uma pergunta central. Nós, inclusive, já tivemos algumas colaborações com grupos de câncer, fazendo a parte do informático. Mas, assim, aqui no laboratório a gente não mexe diretamente com células, nem tecidos humanos, nem dados humanos diretamente. A gente faz isso através de colaborações com grupos que já trabalham com câncer. E foi essa colaboração com esses grupos que trouxe a pergunta do dano para o universo dos insetos. Aí uma pessoa, não sei se eu posso perguntar, mas inseto não tem câncer? Mas o inseto tem desafio oxidativo, que é uma das maneiras de você gerar danos ao DNA. Então, apesar de ele não ter que lidar com o câncer, necessariamente, ele tem que lidar com um desafio oxidativo que vai danificar o material genético dele. Então, ele também tem que ter estratégias boas de reparos de DNA para conseguir lidar com aquele desafio oxidativo. A gente descobriu que pode ser uma pergunta interessante. Isso pode trazer novidades em termos de pesquisa básica. e nós precisamos pegar isso também como pergunta biológica do laboratório. Uma última pergunta, que é uma coisa que está super em foto hoje. Eu vi no seu currículo que se tem alguns projetos com músculos. É, exigir. Alguma previsão para pensar em combate à bang, à chikungunya e à física, principalmente hoje? Olha, fora o tradicional controle vetorial de músculos com insetos, Um projeto novo que não é do laboratório, mas que eu posso citar, não sei se você já fez alguma... em algum post com isso, é um projeto em que eles estão com uma linhagem de Aedes aegypti, que, segundo os puritanos, Aedes aegypti, né? É contaminado com Golbachia, que é uma bactéria simbionte. E os muscritos com essa bactéria, eles têm um ficto, ou seja, eles não têm a natureza praticamente igual, um pouco inferior a um muscrito normal, né? A selvagem. E eles têm uma redução da capacidade de transmissão, em torno de 95% a 96%. Então, você ainda tem algumas chances de transmissão de bang, por exemplo, mas não seria suficiente para gerar epidemias ou um grande impacto na saúde. Você teria poucos casos pontuais, em casos pontuais. Existiam os pesquisadores da Fiocruz envolvidos com isso e alguns muscritos, alguns bairros relativamente isolados, bairros com isolamento geográfico, rios, avenidas, algumas coisas ao longo do Rio de Janeiro inteiro já foram testados. Esse muscrito já foi solto, esse muscrito contaminado, contaminado, né? Carregando a rollbacker e eu não sei te dizer os resultados desse teste ainda. Também não sei te dizer a pergunta óbvia. Se você desbloqueia a transmissão de zika, eles te comunham. Também não sei dizer, não ouvi nada ainda, não sei te responder. Agora, aqui no laboratório, projetos que envolvam uma descoberta de bloqueio diretamente ou algo que possa ser usado para controle vetorial, nós não temos essa resposta ainda. Nós estamos estudando as guias de reparo de DNA em Aedes aegypti como uma maneira de entender como ele reage não só à alimentação sanguínea e também alguns testes químicos externos, ou seja, estimulando, por exemplo, em larvas com diferentes estresses para ver como ela reage, se ela ativa a guia de reparo de DNA, por exemplo, esses enceados na fase corporal, né? Existem um contato com diferentes moléculas, inclusive alguns parquecidos, ou menos, qualquer coisa que esteja na água. Mas nada que eu possa te dizer não. Eu tenho aqui a resposta de baixo em alguma coisa. Talvez, né? Na pesquisa básica, a gente quer entender o mecanismo, a gente quer responder a pergunta de saber como aquilo funciona, mas muitas vezes a gente descobre algo que funciona de maneira tão única, tão particular, que a gente pode bloquear o que é interessante para desenvolver uma caminhada de conteúdo. Bom, Rafael, obrigado por ter assistido o convite. É um prazer estar com a gente. Então, se você gostou do vídeo, então tem aqui embaixo um joinha para você curtir, que mais pessoas vão poder ver o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, para você receber as atualizações por e-mail. E compartilha nas redes sociais, se você achou legal para os amigos poderem ver. E em breve a gente volta com outro vídeo. Um abraço. Olha o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Bom, boa tarde, internet. Estou aqui. Eu 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 estou aqui,ef negociando. Eu não estou aqui pra gente cá. Eu estou aqui. Porque eles estão aqui para ele. Obrigado.